Música Muito bem, já de volta com o nosso Gazeta Alerta, hora certa na tela, hora certa na tela 12h16. Meus amigos, olha, motoristas e moradores da rua Epitácio Pessoa, que faz esquina com a rua Isaura Aparente, no bosque, estão revoltados. Eles chamaram a nossa equipe para mostrar o descasso que acontece logo na entrada da rua. O enorme buraco vem causando prejuízos aos condutores. Nossa equipe ouviu relatos de quem já teve o veículo danificado. Então põe no ar. Nós estamos na rua Epitácio Pessoa, que fica bem na esquina com a rua Isaura Aparente. Os moradores aqui reclamam de um buraco que se abriu aqui na pista, e esse buraco está causando muito transtorno aos motoristas que passam por aqui, geralmente batem com a roda do veículo nesse local e tem causado vários prejuízos. O senhor Elildo, ele é morador antigo aqui, da rua Epitácio Pessoa, mora há 30 anos, e convive diretamente com esse problema. Várias pessoas já tiveram prejuízos devido a esse buraco, senhor Elildo. Muitas pessoas batem aí e caem dentro e rolam o pneu. No fitzinho cortou ontem, não prestou para nada mais. O seu carro? Sim, ali o carro foi preciso botar o pneu. Agora vocês querem que a prefeitura ou o Depasa venha arrumar esse buraco aí? E não está coisado que nós jogamos as coisas por dentro, senão estava tudo, estava o romba e mais doido do mundo. A gente percebe que o asfalto cedeu, embaixo tem o esgoto, a rede de esgoto, e ele tem uma profundidade grande, quer dizer, se o carro cair aí, ele pode ter um problema muito grande na suspensão. Tem, aí tem na suspensão, tem nos pneus, tem em todo canto aí, porque o buraco é grande demais, para baixo é fundo, e para cima o asfalto é fraquinho, não aguenta tempo não. Está certo, está aí a bronca da comunidade de hoje, na rua Epitácio Pessoa, aqui na região do Bosque, bem ao lado aqui da rua Isaura Parente. Atenção Depasa, Prefeitura de Rio Branco, vamos fazer o conserto desse buraco para evitar maiores transtornos para a comunidade. As imagens são de Jean Carlos, senil do Melo, com a bronca da comunidade, para o Gazeta Alerta. 12h19, pode mostrar de novo? Põe no ar de novo, põe no ar imagem. Alguém tem que arrumar isso logo, enquanto nós não tenhamos que relatar aqui um grave acidente. Essa é a verdade, porque se um motoqueiro vir aí à noite, não vai ver esse buraco, vai bater aí, vai bater aí. Carros, quando fazem, dobram à direita, estão caindo neste buraco. Isso é coisa para o Depasa ou para a Prefeitura arrumar? Eu não sei. Ou é Depasa ou é Prefeitura. Fica aqui na Isaura Parente. Na Isaura Parente. Esse buraco. Na rua Epitácio Pessoa, dobrando à direita. Dobrando à direita. Uma esculhambação, isso aí. 12h20, a hora certa para você. Volta para cá. Atenção. 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 Atenção.